Quando eu ando por aqui e eu me lembro do meu bem Muitas canções do meu amor e poemas por você nascer Você não quis meu coração, o vento soprou a você E levou tantas saudades que não quis levar de mim no ar E levou tantas saudades que não quis levar de mim no ar